O que é desse Fluminense 2022? É o Abel campeão de novo? É a molecada de Xerém chegando e conquistando o título? Faz um título para sua carreira também? O Cano chegando e fazendo o gol desse exime? Quais são as imagens que voltou ao Boa e a memória do torcedor para a eternidade desse título? A gente olha a parte final, mas... Eu tenho quase dois anos e meio que eu voltei. Fazendo parte do processo de reformulação que o Mário está construindo, construiu lá no início. Em 20 nós fomos para a Libertadores, 21 também para a Libertadores. Fomos para a pré esse ano e infelizmente não passamos. Mas a gente sabia que com o elenco que foi formado, começando lá em 20 até agora, a gente ia beliscar alguma coisa. A importância desse título tudo fala para a gente, né? As contratações, o Abel, como você falou, diante do nosso maior rival aqui no Rio. Eles que estavam com essa hegemonia, nós quebramos. E foi assim, foi um Carioca quase que perfeito para a gente, né? Porque teve a derrota para o Botafogo. A gente merecia isso. E eu estou muito feliz aí porque estava faltando esse título aqui no Maracanã depois de 10 anos, com a nossa torcida, a gente se sente em casa aqui. Então, eu estou muito feliz por isso. Pela sua experiência, Fred, você entrou para furar a bola, como se diz na gíria, sabendo que o Flamengo podia pressionar o final. Você praticamente, depois que entrou, não teve jogo, mas a bola não rolou. Claro que você foi expulso mais uma vez. Mas é isso, a experiência, a frieza, vale nessa hora para não deixar a reação do adversário? Não, sinceramente, acho que a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, fazer minha culpa. Porém, no lance que aconteceu lá, quando eu chutei a bola para ganhar tempo mesmo, o que é normal, eles fazem, todos os adversários fazem, é normal. Não teve nenhum tipo de deslealdade. E ali o jogador deles, o Efta, acabou me dando um bico sem bola. E aí, realmente, no clássico, com essa rivalidade nossa, com os nervos à flor da pele, a gente com atitude meio que sem pensar, a gente acaba alterando. Mas não tem nada pessoal quanto a ninguém deles. Respeito todos eles, admiro todos eles. E é o que eu falei, morreu em campo, passou. Mas, assim, não vou tomar enquadro de ninguém, irmão. Então, a gente sabe que, às vezes, não é a melhor postura, mas estamos lá dentro. E o mais importante é que nós fomos campeões. Não entrei para furar a bola, para acabar o jogo, não. Isso aí é ruim para qualquer atleta. E a minha carreira inteira fala que nunca existiu isso. O que acontece é isso. Na hora que tiver que jogar para vencer na bola, nós vamos. Na força, nós vamos. Na dividida também. E se for para enquadrar, vamos para o pau também. Nada pessoal. Passou, ele segue a vida deles lá e nós com a taça aqui comemorando. O Abel, essa vitória depois de dez anos do Carioca, novamente. O Abel que foi criticado pela torcida e hoje muito festejado com os jogadores. O Abel é um guerreiro, cara. O Abel é um guerreiro. Se bobear, o primeiro título do Abel deve ter o quê? Quarenta anos. O primeiro título dele, o quê? Trinta e cinco anos. O cara está ganhando título até hoje. E o último Carioca. Né? E o último Carioca, a gente estava junto. Então, assim, é um cara que é merecedor. Ele é a comissão técnica dele. E ele, a história de vida que ele tem, de identificação, a família, o que o torcedor fez com ele. Fez a mesma coisa comigo na Copa. Então, o sangue dele é tricolor. E para ficar mais bonito, mais perfeito, ele merece também. Valeu, Fran. Valeu, Fran. Aqui no meio, cara. Aqui no meio. O cara, o que representa para você esse título, tendo sido fundamental fazer três gols no Flamengo em dois jogos? É. É uma alegria muito grande. É... Muito feliz por este presente. Realmente, a gente deixou tudo dentro do campo. Trabalhamos muito. É... A gente merece também. Tem companheiro muito bom, com muita qualidade, que... Podemos fazer um grande jogo. É... 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 Que obrigada. É... 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 Bem, sou assim. Acredito muito nisso. A gente sabe que tem que trabalhar, que não tem que desistir e as coisas vão acontecendo dentro do campo. Qual o tamanho, Cano, e a importância desse título de Canção? Um momento assim no Fluminense, né? Talvez tem que ser um divisor de águas pela pressão que o time vinha. Desde a eliminação da Libertadores, a forma da venda do Luiz Henrique, a gente via meio que um cerco se fechar. Você acha que a gente pode dizer que é como se fosse um recomeço para a temporada? Obviamente que sim. Sobretudo para continuar ganhando confiança. A gente sabe que ficamos muito aí com essa pérdida da Libertadores. E aí baixou um pouco a confiança, agora voltou de novo. A gente está jogando muito melhor, mas ainda tem que continuar trabalhando para continuar melhorando. Cano, você foi o cara nessa final e mesmo ele perdendo o pênalti, a torcida cantou o seu nome enquanto saiu e tal. Como é que tem sido essa sua relação com eles ali, né? Muito bonita. É o primeiro momento. A gente sentiu esse carinho da torcida, mesmo nas redes sociais. Sempre muito respeitoso e brindando o melhor para mim para poder fazer dentro do campo o melhor. Assim que muito, muito grato também. Cano, o Fred falou agora há pouco, e ele que tem tanta história, tantos títulos pelo Fluminense, de como é bom ser campeão no Maracanã. Mesmo para quem não é do Rio, para quem não é brasileiro, qual é a importância de ver esse estádio lotado, de ser campeão, ter um nome gritado aqui, é especial? É, tem que desfrutar esse momento porque são mais as malas que as boas. Assim que tem que desfrutar muito aqui no Maracanã com nossa torcida, com nossa família. É muito importante isso, assim que aproveitar muito esse momento e pensar dentro de pouco no ano que vem. Você estava confiante no lance do pênalti? O que aconteceu? Você acha que foi mais mérito do Hugo? Ou você não pegou do jeito que você queria? Não, é... Já não vamos, já não vamos, amor. Não, não, bati mal, não bati muito bem. E ele é um grande goleiro e nada, pegou a bola. Cano, você sempre lembra do Lorenzo nas comemorações dos gols, faz o L e agora você está com ele aqui no dia especial para você. Como é isso? Ele é o meu motor de dia a dia, sempre que eu faço o gol, sempre ele está presente, assim que é mais lindo. E faz o L também, faz o L. Sim, faz o L, faz o L. E é bom no futuro mostrar para ele todos esses gols, que foi só hoje, né? É, exato. Muitos gols decisivos. Depois eu acho que ele também vai fazer muitas L. Aí ele vai fazer o G, né? Como que faz o G para homenagear o pai? Com o C do Cano? Não sei, o que ele quer fazer vai ser, eu quero que seja feliz e que disfrutemos a vida juntos. E a Sul-Americana agora, quarta-feira já começa uma nova competição, a torcida ficou chateada da eliminação do Libertadores, mas ficaria muito feliz se conquistar essa Sul-Americana. Sim, mas agora é descansar, disfrutar com nossos companheiros, nossa família e segunda-feira já pensar no que vem.